Olá meus amores, nossa aula de geografia hoje nós vamos reclamar o conteúdo que a tia Mônica já explicou pra vocês ter até um caderninho de vocês pra vocês se orientarem, né? Nós vamos falar sobre as vistas de um espaço então é como que a gente observa as coisas, como que a gente observa os objetos, como a gente observa, por exemplo, um carro então quando a gente olha o carro de cima pra baixo, como é que é essa vista? Vista vertical ou a L? Ou a L, né? Pode ser a L também, mas no nosso livro de geografia nós estudamos a vista vertical no caso desse aqui, nós estamos vendo a parte de trás do carro, então quando a gente vê a parte de trás é a vista? Trazer, costeiro E essa daqui é a vista lateral, que nós estamos vendo o lado do carro, não é verdade? E aqui é a vista frontal, que nós estamos vendo a frente E ainda existe a vista oblíqua, tia, o que é a vista oblíqua? É quando a gente observa, por exemplo, a tia Mônica não conseguiu observar A gente observa em cima e o lado do carro, né? A gente consegue ver, visualizar a lateral e também de cima, então ela fica da forma oblíqua A tia Mônica não conseguiu essa imagem, mas quando vocês observarem que der pra ver o lado do carro mais em cima isso é a forma oblíqua, tá bom? E pra nossa revisão mesmo, pra ficar bem fixo na nossa atividade Nós vamos pegar aí o livro de atividade de reforço, novamente Porque igual eu falei pra vocês, nessas semanas agora nós vamos precisar mais O livro de atividade de reforço e da apostila complementar Pra gente fazer a revisão pra nossa prova Então, olha só, nós vamos pegar aqui o livro de atividade de reforço Vou anotar aqui pra vocês que estão em casa Livro de atividade de reforço E nós iremos fazer as páginas 44 e 45, beleza? Nós iremos fazer só essas duas páginas aí Pra gente revisar Então, lá é a continuação da atividade da página 43 Na número 7, de acordo com a definição, indica o tipo de vista Então você vai indicar se é uma vista vertical, vista traseira, vista lateral, vista frontal E a vista oblíqua, que foi a que a tia Mônica não colocou a imagem Mas, eu expliquei pra vocês, tá? Oblíqua Oblíqua Então, essa daqui é a imagem oblíqua Como é que a imagem oblíqua? Observamos de cima e de lado Conseguimos ver em cima do carro e a lateral também Aí depois vocês vão observar que tipo de vista temos na cena baixa Aqui nós temos uma casa E aí dá pra gente ver o que da casa? Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada? Eu consigo ver muita coisa aqui Sim O que vocês estão vendo na casa? É geladeira Ah, tem uma geladeira Tem sofá Cama Tem banheiro Tem piscina Tem piscina Não tem não Aqui é dentro de uma casa Não pode ter piscina Tem um piso azul aí no quarto e um piso azul na cozinha Mas não é uma piscina não, tá? Então, observa aí Então, essa imagem vocês estão vendo de que forma? É numa forma vertical, lateral, vista traseira Vertical Ah, muito bem Depois da número nove Você vai observar as imagens Escrever a posição em que está sendo observada Essa cadeira A casa E a menina A menina Vertical Vertical Vocês estão vendo a menina do cima? Tá bom E esse armário aí? É oblico Oblico Muito bem Você é o artista Desenha uma camisa Do fardamento escolar Valendo-se da vista frontal Então, olha só O que é a farda? A farda, gente, é a blusa da escola Vocês vão observar como é que é O nosso uniforme Vocês vão desenhar ele de frente Tá bom? Aí, na página 45 A que noção de lateralidade está ligada? Ela está ligada à direita, à esquerda Qual que está? O que são pontos de referência? O que é ponto de referência? O que vocês acham que é ponto de referência? O ponto de referência é um ponto da onde a gente vai Da onde a gente está É onde a gente consegue, através de um espaço Localizar onde que a gente está, né? O espaço para podermos identificar a direção O sentido Que a gente É o caminho que devemos percorrer De acordo com a imagem, responde O que aparece à direita do menino de camisa branca? Então, olha só Aqui nós temos um menininho Vocês vão observar a direção dele E ver o que tem à direita dele A bola azul Hum, vamos lá Quantas pessoas aparecem do lado esquerdo Do menino Do menino de camiseta branca? Um Um Sim, que eu acho Isso, Maria Muito bem Número 13 Observe a imagem e complete a fala da menina Minha pulseira está no meu braço Esqueiro É, vamos ver se é esquerdo mesmo Presta atenção Aí agora vocês vão se orientar É um desenho dirigido É um desenho que vocês vão ter que se orientar Complete a cena de acordo com as pistas Desenhe um jardim do lado direito da casa Então, qual é o direito da casa? Não é o seu não Direito da casa Desenhe uma criança em frente à casa Desenhe uma montanha atrás da casa Desenhe uma árvore No lado esquerdo da casa Desenhe um sol do lado direito da casa Aí você vai fazer os desenhos aí bem caprichado Número 15 Observe a imagem abaixo e faça o que se pede Nós temos duas mãozinhas aí Desenhe um lápis na mão esquerda E uma borracha na mão direita Beleza? Então essa é a nossa atividade Que a tia Mônica vai fazer a correção Pra vocês na próxima aula, tá? Vocês que estão em casa Eu vou fazer a correção aqui com as crianças E com vocês eu faço na próxima aula, beleza? Um beijo e caprichei Tenha atenção Porque a lateralidade às vezes a gente se confunde Vem a perguntinha direitinho Pra não errar Beijo Fiquem com Deus Tchau 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 Obrigado.